Olá crianças, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Aqui é a Tia Josi novamente para mais uma lição da nossa EBD. No Explorando as Escrituras de hoje, nós vamos ver que desde a fundação da Igreja, por intermédio dos primeiros discípulos, muitos ouviram o Evangelho da Graça e se tornaram cristãos. Por outro lado, isso despertava o ódio daqueles que não queriam ver o nome de Jesus anunciado. Nesse tempo, os cristãos começaram a sofrer muitas perseguições e se lembraram das palavras de Jesus no monte. Felizes são vocês quando forem insultados e perseguidos por me seguirem, pois tenho uma grande recompensa no céu para vocês. Quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais se uniam em oração. E mesmo em meio à perseguição, a Igreja de Jesus continuava recebendo novos irmãos. Pedro e os demais discípulos do Senhor pregavam incansavelmente em vários lugares, anunciando a salvação. O rei arquitetava planos de como desanimar a Igreja. E quando soube que Pedro era um de seus líderes, mandou prendê-lo com máxima segurança. Atou suas mãos concorrentes e pôs guardas para vigiá-lo. Enquanto isso, ao invés de os irmãos ficarem tristes com a prisão de Pedro e desanimar na obra do Senhor, eles oravam dia e noite pedindo que Jesus realizasse um milagre. Uma noite antes da Páscoa, Pedro estava dormindo, quando de repente, uma luz brilhou dentro da prisão. Era um anjo do Senhor que disse, Levanta-se depressa, vista sua capa e venha comigo. As correntes se soltaram e Pedro saiu da prisão seguindo o anjo. Ao passar pelos guardas, ninguém os viu, até que o portão se abriu sozinho e Pedro finalmente ficou livre. Quando ele se deu conta do milagre que havia acontecido, caminhou depressa até a casa onde os irmãos estavam reunidos, orando por ele. Ao abrirem a porta, ficaram surpresos, mas logo perceberam que Deus havia atendido suas orações e se alegraram no Senhor. O rei Herodes ficou furioso ao descobrir que o seu plano de perseguir os cristãos não deu certo e que a igreja de Pedro fortaleceu ainda mais a igreja de Jesus. Aprendemos hoje que não estamos livres de sofrer perseguições. Muitas pessoas e até nações inteiras ainda não aceitaram o amor de Jesus e por esse motivo perseguem e maltratam os cristãos. Devemos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a suportar as perseguições e crer na promessa que Ele fez aos que são perseguidos. Que está lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 12, que diz assim Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Fechem os olhinhos e vamos orar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo o que temos e por tudo o que tens feito em nosso favor e por mais esta lição da nossa EBD que nos ensina que por sermos cristãos podemos ser perseguidos, mas que mesmo assim possamos estar alegres, pois o Senhor Jesus nos aguarda no céu para nos recompensar. Abençoa a cada lá e a cada criança e a cada coraçãozinho que essa mensagem chegar. É o que te pedimos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.